Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal famosos da NET. Quer acordar todo mundo, filho? É? Quer acordar todo mundo? Não, 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 não. Mentira mãe, eu não tô bolado nada mãe Eu não tô bolado não Toma Dá uma balinha Nossa, hoje eu tô bolado Tô boladinho Joaquim Joaquim E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei Não quer papo não Tô bolado mãe Tô bolado Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo